Como posso conferir se os recursos da Lei Rouanet estão mesmo sendo gastos com cultura? O Ministério é muito transparente com relação aos projetos aprovados e também em execução na Lei Rouanet. Você pode entrar pelo site Versalique e lá você vai encontrar todos os projetos aprovados, quem são os proponentes, quem são os patrocinadores, quanto foi investido e como foi gasto o dinheiro dentro de cada projeto. É um dos poucos mecanismos que tem tanta transparência assim para o público em geral.